Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou Marcelo Lourenço e hoje eu vim convidar vocês para a super aula que vai acontecer no dia 20 desse mês, às 7 horas. Vai ser uma aula imperdível, onde os professores vão tirar todas as dúvidas que vocês tiverem e vão montar o passo a passo para vocês conquistarem a aprovação. Conto com a presença de todos vocês, aula imperdível. Vamos lá, rumo à aprovação!